Na tarde desse 1º de janeiro, e em menos de 24 horas, já apresentou algumas medidas para consertar estragos deixados por Bolsonaro. Uma das principais medidas foi a assinatura da medida provisória que recria o Bolsa Família, no valor de R$ 600 mensais, com um adicional de R$ 150 por filho até 6 anos de idade. Lembrando que no orçamento deixado por Bolsonaro, o Auxílio Brasil cairia para R$ 400 agora em janeiro. Outra medida provisória prorrogou a desoneração dos combustíveis por mais 60 dias. A medida foi necessária porque, sem ela, os preços da gasolina e do diesel subiriam entre R$ 0,30 e R$ 0,70. E Lula só pode mexer na diretoria da Petrobras e, consequentemente, mudar a política de preços apenas em março. Desta forma, ele segura da forma que está até poder, de fato, reduzir os preços sem que o governo perca a arrecadação com os tributos federais. Outra medida importante foi a respeito das armas. Lula assinou um decreto que inicia o processo de reestruturação da política de controle de armas no país. De imediato, já fica suspenso o registro de novas armas de uso restrito e também reduz o acesso a armas e munições. O decreto ainda condiciona a autorização de porte de arma à comprovação da necessidade. Atualmente, bastava uma simples declaração. Sobre o meio ambiente, Lula assinou um decreto contra o desmatamento, recuperando o papel do Ibama. Reestabeleceu também o fundo da Amazônia para combater o crime ambiental na Amazônia. E, por conta desta decisão, a Alemanha liberou 35 milhões de euros para o Brasil. Além disso, Lula revogou a medida do governo anterior que incentivava o garimpo ilegal na Amazônia, em terras indígenas e em áreas de proteção ambiental. Ainda ocorreram outros três decretos muito importantes. O primeiro suspendeu um decreto do governo Bolsonaro, que segregava crianças, jovens e adultos com deficiência, os impedindo de acesso à educação inclusiva. O segundo retira a Petrobras, Correios e a empresa Brasil de Comunicação, e, entre outras, da lista do processo de desestatização. E, por fim, determinou que a Controladoria Geral da União reavalie os sigilos de 100 anos de Bolsonaro, o que pode fazer com que se tornem públicos nos próximos 30 dias. Lula ainda teve reunião com o rei Felipe VI da Espanha, os presidentes da Argentina, Colômbia, Chile, Portugal, Equador, o vice-presidente da China, entre outros representantes nesta segunda-feira. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!